Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês três livros maravilhosos para você que gostou de Sombriossos, a nova série da Netflix. Primeiro título, é bom deixar avisado de que a série Sombriossos é baseada no universo Grisha da Leibardogo, que tem vários livros. Essa primeira temporada é baseada no livro Sombriossos e também no Six of Crowns, que é o primeiro livro de uma outra duologia. Então a Netflix foi lá, juntou tudo e fez a sua primeira temporada. E se você gostou da série, eu aconselho fortemente você a ler os livros, que também são muito bons. Aqui na descrição vai ter o link para todos eles. Todas as três séries de livros que eu tenho para indicar para vocês, elas são bem parecidas nesse sentido de falarem sobre um mundo em que existem pessoas com poderes, de terem ali lutas, né, envolvendo determinadas classes, digamos assim, e também com muito plot twist. A primeira delas que eu tenho para indicar para vocês é Uma Chama entre as Cinzas da Sabata Ri. Essa série daqui ela é composta por quatro livros e também tem uma spin-off que é em história em quadrinho. Aqui no Brasil já foram lançados os três primeiros livros e esse ano ainda vai chegar o último. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a minha opinião da série inteira. É muito incrível, eu amo essa série. E ela tem muito da essência de Sombriossos. A gente aqui vai conhecer um mundo em que ele é muito baseado na cultura muçulmana. E na cultura muçulmana existem os Dijinis, que são seres com muito poder. No mundo da cultura pop você muito provavelmente conhece o gênio do Aladim, que é inspirado também nos Dijinis. E aqui dentro desse primeiro livro a gente vai conhecer apenas um vislumbre deles, mas a partir do segundo livro vai ter muito, muito, muito mais envolvimento dessa parte de fantasia. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Laia e do Elias, que são dois jovens que têm o mesmo objetivo em comum, que é acabar com o Império dos Marciais. O Império dos Marciais invadiu o lugar em que os eruditas moravam por justamente imaginar que eles eram superiores e justamente eles foram lá e escravizaram essas pessoas. Então eles fazem muitas coisas cruéis com esse povo. E a Laia e o Elias são pessoas completamente diferentes, mas que têm esse mesmo objetivo em comum. E ao longo desse livro aqui eles vão acabar se encontrando e descobrindo isso. E vão seguir aí pelos próximos três livros pra derrotar todas essas pessoas desgraçadas. Tem vilões que são muito, muito, muito bem desenvolvidos e que você muito provavelmente vai gostar deles, mesmo sabendo que eles são vilões e isso é muito legal da parte da Sabata Ri porque a gente entende o motivo deles serem essas pessoas cruéis. Também baseado na cultura muçulmana nós temos A Rebelde do Deserto. Esse é o primeiro livro da trilogia da Hamilton. Nesse caso aqui a gente vai conhecer tanto os Dijinis, assim como eles aparecem em Uma Chama em Três Cinzas, mas a gente também vai conhecer os filhos dos Dijinis com os seres humanos que é como se fossem os semi-deuses, né? De Percy Jackson e todas essas outras séries. Então é muito legal porque essas pessoas elas também vão ter poderes. A história disso aqui é sobre a Amani que ela é uma menina com muita boa mira e ela é uma menina que justamente ela é órfã e ela é obrigada a viver com sua família ali de tios que não suportam ela e ela também não suporta essas pessoas. Logo no iniciozinho do livro ela conhece um cara que ele meio que tá ali e eles ficam conversando e aí ela decide fugir dessa cidadezinha junto com ele em direção ao deserto. Ao longo dessa trajetória aí a gente vai descobrir mais sobre ele descobrir que ele é uma pessoa muito importante e que ela também é uma pessoa muito importante pra diversas reviravoltas que vão acontecer ao longo dessa história. O primeiro livro ele vai introduzir muito a gente a esse universo porque justamente eles vão viajar por muitos lugares desse deserto e quanto mais a gente vai viajando mais a gente vai descobrindo sobre as coisas fantasiosas que existem aí dentro dessa história. E no finalzinho a gente descobre que existe ali uma coisa surgindo muito grandiosa muito parecida inclusive com essas grandes reviravoltas que vão ter ali pro finalzinho de Sombriossos. E o segundo e terceiro livro são incríveis eu amo o final do terceiro livro é um dos melhores desfechos de séries que eu já li e também tem aqui no canal um vídeo falando mais sobre a minha opinião disso tudo aqui. E o terceiro e último livro que eu tenho pra indicar pra vocês é A Rainha Vermelha da Victoria Averyard esse livro aqui também é parte de uma série de fantasia nesse caso aqui já são quatro livros principais e dois livros extras assim como no universo Grisha que existem várias pessoas com tipos de poderes diferentes em A Rainha Vermelha a gente também vai conhecer pessoas que tem grupos diferentes digamos assim e os poderes eles vêm de acordo com a sua família da sua linhagem. Nesse universo criado pela Victoria Averyard os personagens que tem poderes eles tem sangue prata e quem tem sangue vermelho são as pessoas comuns e justamente o mundo ele é dividido dessa forma uma hierarquia digamos assim baseada no seu sangue então os vermelhos eles são as pessoas que não tem muita educação eles são quase escravizados num regime de trabalho muito, muito, muito precário enquanto os prateados são as pessoas que tem poder eles são ali da nobreza da realeza e a Mare ela é a nossa protagonista e ela é uma menina com sangue vermelho mas que tem poderes e aí é que ela vai destruir basicamente todo esse esquema aí que está acontecendo. ao longo do primeiro livro a gente também vai entender mais sobre esse universo e é no finalzinho que a gente vai descobrir um novo plot twist surpreendente que vai editar todo o resto dessa série aqui no canal também tem um vídeo falando tudo sobre essa série toda a minha opinião e de todas as coisas que vocês podem esperar e é uma série muito legal e que está aí com rumores de que pode vir a ser adaptado realmente para alguma coisa na TV aqui no canal também tem um vídeo falando sobre adaptações que deveriam sair mas não saíram e pelo que a Vitória Viard está publicando nas redes sociais parece que em breve vamos ter notícias sobre isso aqui então eu estou muito 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 curioso então esses aqui foram os livros que eu tinha para indicar para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo me digam aqui nos comentários outros livros que também são parecidos com essa vibe de Sombriossos aqui na descrição também vai ter o link para você conferir os livros e todas as informações que vocês vão ter de outros vídeos relacionados a esses livros se você gostou desse vídeo então deixa o seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau